Um corte de cabelo, uma escova ou um relaxamento? Ou que tal uns limões, batatas ou uma dúzia de ovos? O que essas coisas tem a ver entre si? Para Deise e seu pai Dejair, tudo! Eles tinham um salão de beleza que precisou ficar fechado no início da pandemia e deixou de ser lucrativo. Para contornar a situação, a família resolveu apostar em uma quitanda ao lado do salão e manter os dois negócios ao mesmo tempo, no mesmo local. Aí tinha um espaço ocioso aqui do lado, que é onde ficava o meu carro, que era a garagem. Aí resolvemos abrir uma quitanda. A experiência de seu pai, Dejair, foi fundamental para o sucesso do negócio. Mas no início, não foi fácil. Aí meu pai tinha um certo conhecimento no SEASA, só que o nosso recurso era pouco. Aí conseguimos comprar apenas banana e ovo. Rapidamente, a quitanda passou a receber mais clientes e mais demandas por produto. Tivemos que amadurecer precocemente, né? Porque a experiência que a gente tinha era pouco nessa área, né? E o SEASA é uma grande escola. Então o SEASA ensinava na prática e o SEBRAE ensinou na teoria. A gente fez um curso lá no SEBRAE sobre administração, para calcular o valor que a gente paga, por quanto a gente revende, as frutas, cada produto. E a gente fez o curso também de marketing no SEBRAE, que ajudou bastante. Que hoje a gente posta e vende bastante pelas redes sociais. Ele foi um tiro certeiro. Era precisado aqui de uma quitanda, aqui por perto. Dia após dia, a quitanda DR foi se estabelecendo e firmando os planos de recuperação do salão, que também continua na ativa. Deise pretende dar sequência aos dois negócios ao mesmo tempo e até já planeja o futuro. Tem, daqui uns cinco anos eu vejo a gente com mais quitandas, com umas cinco quitandas e com mais salões também. Para conseguir administrar os dois. Música Música